O meu cabelo Apresenta a história dos meus ancestrais, pode parar Não tem cabimento, o meu sofrimento, servi de piada pra você sorrir, tem que parar Ninguém mais aguenta ser discriminado, deixado de lado por gente que tá nem aí, deixa eu falar Eu tenho um bocado de coisa aqui dentro, guardada faz tempo e você vai ter que me ouvir Do mesmo jeito que você escuta os sambas meus, de Dona Ivone, Alcione, Juvelina Se a carne mais barata do mercado é a carne negra Eu não me vendo pra ninguém, pra mim já chega Chega de sempre sofrer calado Descontente e desassossegado Deixa dessa dor de cotovelo Deixa minha cor e o meu cabelo O meu cabelo, o meu cabelo O meu cabelo é assim Vê se me deixa em paz O meu cabelo, o meu cabelo O meu cabelo é assim Representa a história dos meus ancestrais, pode parar Não tem cabelo, o meu cabelo, o meu cabelo Não tem cabelo, o meu cabelo, o meu cabelo Não tem cabelo, o meu sofrimento, servi de piada pra você sorrir, tem que parar Ninguém mais aguenta ser discriminado, deixado de lado por gente que tá nem aí, deixa eu falar Eu tenho um bocado de coisa aqui dentro, guardada faz tempo e você vai ter que me ouvir Chega de sempre sofrer calado Descontente e desassossegado Deixa dessa dor de cotovelo Deixa minha cor e o meu cabelo O meu cabelo, o meu cabelo O meu cabelo é assim Vê se me deixa em paz Vê se me deixa em paz O meu cabelo, o meu cabelo O meu cabelo é assim Representa a história dos meus ancestrais O meu cabelo, o meu cabelo O meu cabelo é assim Vê se me deixa em paz O meu cabelo, o meu cabelo O meu cabelo é assim Representa a história dos meus ancestrais O meu cabelo Representa a história dos meus ancestrais O meu cabelo Vê se me deixa em paz Meu cabelo O meu cabelo Presenta a história dos meus ancestrais